São dicas muito, muito importantes para que a gente entenda o que está acontecendo nesse momento e como agir. Até a gente tem essas imagens que mostram o cenário. Vamos lembrar que desde a última quinta-feira, esse cenário foi se intensificando no interior de São Paulo. O tempo estava muito, muito seco aqui na região e o interior de São Paulo acabou sofrendo dessa forma, com essa quantidade de focos de incêndio. O tenente Maxwell, que conversava com a gente da Defesa Civil agora pela manhã, nos trouxe que neste momento são 22 focos de incêndio, isso em todo o estado de São Paulo. Mas lembrando, o momento é de voltar os olhos para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é a cidade que tem a maior quantidade de focos de incêndio. Muitas das imagens feitas, que a gente está vendo agora aí, são imagens que foram feitas em Ribeirão Preto. Importante dizer, ontem, sábado, choveu uma chuva que foi importante para reduzir a quantidade de focos de incêndio, que antes estavam em mais de 30. Mas, ainda assim, não foi suficiente para acabar totalmente com os focos de incêndio. Outro ponto para a gente ficar de olho também, as imagens de satélite mostraram que existe uma nuvem de fumaça que está sendo carregada por causa do vento, está sendo carregada principalmente em direção à capital paulista. E por isso a gente viu essa orientação do tenente Maxwell com relação ao que fazer, se você está na capital paulista, se você está nessas cidades atingidas e você percebe esse ar pesado. A orientação principal do tenente Maxwell é de que você coloque baldes de água ou então, enfim, baldes, potes, se puder também colocar toalhas úmidas nas janelas. Se você tiver um umidificador de ar, também você pode colocar para tentar liberar um pouco o ar, tentar melhorar essa sensação do ar pesado causado por essa fumaça. Lembrando que uma rodovia continua parcialmente interditada, pertinho ali de Ribeirão Preto.